Então, você ganhou na loteria e quer jogar tudo para o alto. Você quer privacidade, sol, praias particulares e o mar azul. Por que não comprar uma ilha particular? Parece a primeira coisa que os super ricos querem fazer, mas acredite ou não, você não precisa ser exatamente rico para comprar uma ilha. Aqui estão algumas ilhas particulares realmente lindas, que quase qualquer um pode pagar, mas que por algum motivo ninguém comprou ainda. Número 10 – Poveglia Tem uma ilha à venda no Mediterrâneo que é bastante atraente. Ela fica na costa da Itália e bastante próxima do coração da pitoresca cidade de Veneza. Dividida em três partes, seus 72 mil metros quadrados contém as ruínas de uma igreja, um hospital, um manicômio e uma torre cineira do século XII, que antes pertencia à Igreja de San Vitale, demolida em 1806. Certamente parece um paraíso, mesmo que um pouco degradado. Mas tudo tem seu lado ruim. A ilha é conhecida como um dos lugares mais assombrados do mundo. Sua história é bastante sombria. Na Idade Média, era usada para abrigar vítimas da praga que varria a Europa. Milhares de pessoas infectadas foram levadas até lá para morrer, e seus corpos despejados em balas comuns. Durante a década de 1920, abrigou uma instituição mental onde, devido ao seu isolamento, foram realizados procedimentos médicos abusivos e desumanos. O médico responsável tirou a própria vida, se jogando da torre do sino. O hospital foi fechado em 1968, quando a ilha foi abandonada. Desde então, ela foi comprada e vendida três vezes. Os dois primeiros proprietários logo desistiram do local, devido a muitas ocorrências misteriosas e assustadoras que testemunharam. Em 2014, foi comprada por um empresário por cerca de meio milhão de dólares. Ele esperava desenvolver as ilhas como um destino de férias. Porém, devido à pressão local, a venda foi considerada incoerente e foi rejeitada pelas autoridades italianas, devido às rigorosas regras de desenvolvimento impostas pelas autoridades. Você não gostaria de fazer uma oferta? Número 9 – Ilha Getters Se você não quer se afastar de tudo e prefere uma ilha mais próxima da civilização, que tal a Ilha Getters, uma agradável ilha arborizada situada no rio Delaware, a apenas 100 metros da cidade de Eston. Parece ser uma pechincha, valendo apenas 150 mil dólares, mas tem uma pegadinha aí. A ilha parece ser assombrada pelo fantasma de um tal Charles Getter, que em 1833 assassinou brutalmente Margaret Lowell, sua amante grávida nos arredores de Eston. Depois de um rápido julgamento, em que o júri levou 10 minutos para decidir que ele era culpado, ele foi condenado à morte por enforcamento. Tal era a publicidade em torno do seu crime que a ilha foi escolhida para encenar a sua execução, para que a multidão de 20 mil pessoas pudesse ver o enforcamento na margem do rio em Eston. Infelizmente, as coisas não aconteceram conforme o planejado. Durante a primeira tentativa, a corda se quebrou e Getter caiu no chão, e teve que esperar 20 minutos antes que o cadafalso estivesse pronto. Ele morreu só na segunda tentativa, uma maneira bastante extrema de ter uma ilha com seu nome. E aí, pensando em comprar ainda? Número 8, Little Rock Island. E que tal morar numa ilha canadense? Na costa da Nova Escócia, por apenas 98 mil dólares canadenses. São oito acres de belíssimos pinheiros, uma praia de areia branca simplesmente linda, e uma área preservada. Protegido de chuvas e tempestades, seu mês mais quente é agosto, com uma temperatura média de 16 graus centígrados. E o seu mês mais frio, em fevereiro, quando cai para menos 8 graus Celsius. Embora não exista nenhuma propriedade na ilha, ela está pronta para o desenvolvimento. No entanto, se você quiser comprar ela, tem só um pequeno problema. Apesar de seu nome, Little Rock Island, só é uma ilha de maré alta. Quando a maré abaixa, uma faixa de terra conecta a ilha ao continente. Talvez o preço tenha a ver com o fato de que ela é uma ilha de meio período. Ainda assim, se você pensar bem, pode ser um ponto positivo, já que você teria um acesso mais fácil ao continente, o que seria útil se acontecesse algum problema com seu barco. Número 7, Fort Carroll. O Fort Carroll é um forte abandonado, construído no meio do rio Patapso. Durante a Guerra Civil Americana, para proteger a abordagem de Baltimore, em 1921 foi abandonado e permaneceu assim até 1958, quando foi vendido a um desenvolvedor privado, que viu uma oportunidade de negócio ao transformá-la em uma atração turística completa, com cassino, hotel e restaurantes. Infelizmente para o desenvolvedor, um juiz decidiu que a ilha estava no condado de Baltimore, onde jogos de azar não eram legalizados. Desde então, muitos desenvolvedores consideraram comprar o local, mas como disse o proprietário de um cassino que recentemente rejeitou a propriedade, é um lugar único e bastante histórico, mas vi muitos problemas. Problemas de acesso, de serviços públicos, de construção, sem contar que a lei de Maryland atualmente não permite caça-níqueis ou jogos de cassino. Número 6, Half Island. Half Island está no Canadá. Sua beleza natural deslumbrante fica a menos de 1.6 quilômetros do continente e fica perto de Walkerville, uma pequena comunidade em Cape Breton, e a 16 quilômetros de Port Hawkesbury, onde você vai encontrar todos os requisitos que a civilização de hoje oferece. Restaurantes, hotéis, Walmart, concessionárias de carros, escolas, piscina pública, área de hóquei, academias de ginástica e a Faculdade Comunitária de Nova Scotia. Se você gostar de pescar, observar a vida selvagem e as atividades ao ar livre em geral, esse lugar é pra você. A área é famosa por todo o tipo de atividades de vela, do iatismo ao remo na sua própria canoa. A pesca é boa, com abundância de bacalhau, truta do mar, poleiro de prata, salmão do Atlântico e moluscos, apenas esperando pra pular na sua rede. As florestas estão cheias de vida com alces e águias. Você pode até ver algumas baleias passando por lá. No entanto, se você procura luxo, esqueça. O preço de venda de 60 mil dólares inclui a única moradia da ilha, um trailer de viagem deixado pelo proprietário anterior. Pelo visto, é o clima frio e a localização isolada que estão afastando as pessoas dessa compra. Número 5. Motu Matatahi A Polinésia Francesa é uma das partes mais espetaculares e bonitas do mundo. É muitas vezes chamada de paraíso, com mais de 100 ilhas espalhadas por 2 mil quilômetros do Oceano Pacífico, que variam de ilhas altas com vegetação luxuriante e cheia de árvores atóis rodeados de areia branca e lagoas azuis. Assim como outras ilhas da Polinésia Francesa, Motu Matatahi está à venda por pouco mais de 260 mil dólares. Ela é cercada por lindas praias de areia branca e uma lagoa azul e é o sonho de todo mundo. Tem apenas alguns pequenos problemas. Como a maioria das ilhas nessa parte do mundo, ela sofre graves problemas ambientais. Tem a poluição, especificamente o perigo de radiação. Então desde que você queira criar uma terceira orelha e ficar verde, ela é bem legal. De 1960 a 1996, a França realizou 193 testes nucleares na Polinésia Francesa e no Pacífico Sul. Apesar de alegarem que as explosões controladas estavam limpas, os cientistas descobriram altos níveis de câncer de tireoide e leucemia em toda a Polinésia. Além disso, existe o perigo sempre presente de aumento do nível do mar e eventos climáticos extremos, incluindo ciclones, tempestades e tsunamis que criam inundações, deslizamentos de terra, erosão e danos nos recifes. As ilhas também sofrem com as secas e muitas são totalmente dependentes das chuvas, como fonte de água doce. É, talvez essa ilha não seja tão barata quanto parecia. Número 4. Ilha de Daxa Que tal uma ilha maravilhosa no mar Adriático? A ilha de Daxa está no mercado por apenas 2 milhões de euros. De frente para Dubrovnik, ela vem com lindos bosques, praias particulares e seu próprio mosteiro franciscano. Infelizmente, seu passado sombrio pode explicar por que a ilha está à venda há mais de 3 anos. No final da Segunda Guerra Mundial, os iugoslavos entraram em Dubrovnik e reuniram mais de 300 pessoas acusadas de serem colaboradores alemães. Alguns foram levados para Daxa, onde foram executados sem julgamento. Seus corpos foram deixados lá e permaneceram sem serem enterrados por décadas. Em 2010, eles foram exumados e receberam um enterro respeitoso. De todos os corpos, apenas 18 foram identificados, deixando a identidade dos outros um mistério. Hoje, os habitantes locais afirmam que os fantasmas dos mortos assombram a ilha, exigindo justiça, e é provavelmente por isso que não há compradores nem turistas pelo local. Número 3. Ilhas das Cobras Mesmo se você tivesse o dinheiro, não poderia comprar essa pitoresca ilha conhecida como Ilha da Queimada Grande. A Ilha das Cobras é tão perigosa que o governo brasileiro proibiu todos os visitantes humanos. Por quê? Bem, ela é o lar de uma das cobras mais venenosas do mundo, a Jararaca iloa. É um tipo de cobra que pode crescer até 70 centímetros, e é tão venenosa que uma mordida pode matar uma pessoa em apenas uma hora. Horrível, né? Seria muito azar ser picado por uma dessas, mas não na Ilha das Cobras. As estimativas são que a ilha abriga cerca de 4 mil delas. Isso é equivalente a uma cobra por metro quadrado. Queria saber quem foi o responsável pela contagem. Deixo essa para um próximo vídeo sobre os trabalhos que não valem a pena porque você não vai sobreviver. Número 2. Isola La Gaiola Gostaria de possuir uma ilha mediterrânea, na deslumbrante Baía de Nápoles. A Isola La Gaiola é uma linda ilha de cartão postal, com ruínas que remontam a Roma Antiga, uma vila rústica, mar claro e tão perto da costa que você pode nadar até lá. Então, por que ela hoje é uma ilha que ninguém quer comprar? Poderia ter algo a ver com os rumores de que ela é amaldiçoada? Seja você supersticioso ou não, os fatos sobre o destino infeliz de seus proprietários anteriores estão aí para serem vistos. Na década de 1920, seu dono foi encontrado assassinado e seu cadáver foi achado num tapete enrolado. Logo depois, sua esposa se afogou em um acidente. O proprietário seguinte morreu de um ataque cardíaco. O outro ficou louco e cometeu suicídio, assim como o próximo proprietário, um herdeiro da empresa da Fiat. A ilha passou para o sobrinho, que morreu de um tipo extremamente raro de câncer. A má sorte não termina aí. O outro proprietário faliu e depois que ele vendeu a ilha, o neto de seu comprador foi sequestrado. Finalmente, seu último proprietário foi preso por más práticas comerciais. Será que tudo isso tem a ver com a ilha? Quem sabe. Mas não é nem uma surpresa que ninguém esteja muito ansioso para comprá-la. Número 1. Ilha Pitch Cairn. Mesmo que você não possa comprar a sua própria ilha do Pacífico, outra ótima coisa seria viver de graça em uma. E ainda que pareça bom demais para ser verdade, essa possibilidade existe. A ilha Pitch Cairn fica no Pacífico e as autoridades estão implorando que as pessoas se mudem para lá. Ela foi habitada por amotinados do navio HMS Bounty. Apesar de ter apenas duas milhas quadradas, a terra é abundante e o clima é sempre bom, com temperatura permanecendo acima de 17 graus Celsius durante todo o ano. O governo ainda fornece aos colonos um terreno gratuito para construir. No entanto, ninguém quer ir lá e a sua população agora diminuiu para menos de 50 pessoas. Talvez um dos motivos possa ser o escândalo de abuso infantil em 2004, que se tornou manchete em todo o mundo e levou seis de seus habitantes a serem presos. Talvez outro seja que não há empregos, apenas uma loja geral, e os pedidos de alimentos devem ser feitos com três meses de antecedência, pois os suprimentos são enviados da Nova Zelândia, a mais de 5 mil quilômetros de distância. O preço da passagem é de 5 mil dólares neozelandeses, ou seja, cerca de 3.383 dólares americanos, com a viagem demorando três dias. Além disso, existem todos os problemas ambientais que estão sendo vividos hoje na região do Pacífico. De qualquer forma, fica o lado positivo, lá tem energia elétrica e internet. Então, você compraria alguma dessas ilhas apesar das desvantagens? O que você achou desses detalhes que revelamos de cada um deles? Conta pra gente nos comentários abaixo. E obrigado por assistir. Até a próxima!